Olá, sou Larissa Pinho, da equipe do Censo Escolar do INEB. Neste vídeo, apresentaremos as orientações para a pesquisa de aluno, de profissional e de gestor escolar no sistema Educacenso. Essa funcionalidade vai ajudar você a vincular um aluno, ou um profissional, ou um gestor à instituição a que ele pertença. Vamos começar pela pesquisa de aluno. Acesse o menu Aluno e clique em Pesquisar. Se você estiver acessando o sistema com o perfil de escola, poderá realizar a pesquisa em todo o Brasil ou somente na sua instituição. É possível realizar a pesquisa de diferentes maneiras, informando o nome completo e a data de nascimento, o nome completo e a afiliação, informando apenas o CPF, ou o NIS, ou o ID. Quando a busca for realizada por um desses três campos, os demais ficarão desabilitados. Após o preenchimento desses dados, clique em Pesquisar. Quando o sistema apresentar os resultados na tela, é preciso conferir com atenção se os dados cadastrais dos alunos listados na pesquisa estão de acordo com os seus documentos pessoais, tais como Certidão de Nascimento, RG ou CPF. Caso a pesquisa apresente vários resultados e você ainda tenha dúvidas sobre qual é o aluno correto, refaça a consulta utilizando, além dos campos obrigatórios, outros campos complementares, como o F e Município de Nascimento, ou o número da matrícula da Certidão Nova. Se depois de realizar todos esses procedimentos, o aluno em questão ainda não for localizado, você poderá fazer um novo cadastro de acordo com os documentos pessoais desse aluno. Para realizar a pesquisa do profissional escolar e do gestor, acesse os menus correspondentes e clique em Pesquisar. Os passos são similares ao da pesquisa de aluno. Informe o nome completo e a data de nascimento, ou o nome completo e a filiação, ou ainda o CPF ou o ID. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!